Fala galera, bem-vindos ao mundo do Neto. Estamos de volta com mais vídeo pra vocês no canal de Rocket League. Então vamos lá, vamos procurar uma partidinha aqui de basquete e eu volto já. Vamos lá galera, encontrei uma partidinha já em andamento aqui. Vamos lá, vamos lá. Já está em andamento isso aqui. Olha a cesta, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa time, linda. Boa. Vamos nessa. Vamos lá. Caralho velho, caralho. Quase, quase. Não vou chegar. Vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa. 30 segundos. Galera, 30 segundinhos. Vamos nessa. 16 segundos. Consegui, vamos nessa. Vamos, 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 vamos. Prorrogação. Prorrogação. Caiu dentro do gol. Puta vida. Agora volta, hein. Agora volta, hein. Agora volta porque essa bola está sobrando. Olha o perigo. Vamos lá. Vamos mais uma. Vamos voltar. O bagulho está louco. O jogo está difícil. Para um caralho. Vai, vai, vai. Gol, 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 gol. Boa. Sexta linda, rapaz. Sexta linda, mano. Bela partida, velho. Entrei aqui para ganhar, velho. Bela partida. Boa. Boa bola. Vamos lá, galera. Então é isso. Eu não sei se eu vou fazer outra partida agora, porque essa aqui foi muito rápida. Bom, se eu achar a partida aqui, eu volto, galera. Se não, aí eu já me despeço, beleza? Vamos lá, galera. Encontramos uma partidinha aqui. 2x2. O bagulho está louco. Olha a cesta. Que lindo. Que lindo, rapaz. Que lindo, mano. Que lindo. Foi ali na tabelinha. 54 segundos. Aí entrei fazendo gol. Coisa linda de se ver, velho. Coisa linda de se ver, mano. Olha mais uma cesta. Olha mais uma cesta aí, rapaziada. Olha aí. Vamos nessa. 2x4x2. Entrei mudando o jogo. Vamos lá. Boa. Vamos nessa. Aí não consegui fazer nada. Vamos lá. Vamos lá. 30 segundos faltando. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Passei reto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos defender aqui agora. Vamos nessa. Ganhamos, galera. Ganhamos. Então aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. O seu favorito. Se inscreva no canal caso vocês não se inscrevam. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. Fui.